Olá, olá! Como é que vocês estão? Aqui, meus amigos! Se melhorar, melhora! Como eu sempre digo, notaram algo diferente, não notaram? É, eu sei, tô sabendo. Até eu notei. Mas eu vim aqui para um recado curto e grosso, direto ao ponto. Por que cargas d'água vocês não entram em contato comigo nos comentários? Não esteja reclamando, porque tem bastante views, tem bastante likes, tem alguns deslikes, tô de olho. Mas comentário que é bom, não é capitibiriba, não é verdade? Então, oi! Vamos começar a comentar aí, gente? Foi para isso que eu vim aqui hoje. Eu falei assim, eu não sei o que eu estou fazendo de errado que esses camaradas não comentam. Será que são os carrinhos que eles não gostam? O jeito que eu faço vídeo que eles não gostam? Não sei, eu não tenho bola de cristal, mas porque também se tivesse eu ia ver qual era os próximos número da loteria. Não ia, né? Então, me fala, o que está acontecendo? Por que que só tem views, só tem likes, só tem deslikes, mas não tem comentário, né? Então, me fala aí. Eu tenho um monte de carro. Ferrari, Lamborghini, ah, veio um negócio na cabeça aqui. Ah, ah, o que mais? Volkswagen? Ah, eu tenho tanto que até esqueci. Fórmula 1, velho, novo, tudo. Ah, Fiat? Também tem Fiat. Vocês acreditam? Nem eu. E o Ford? Ford, Ford, Ford também tem. Ford, né? Não é tudo que é perfeito? Tem. Me fala. Fala, oh, o que está acontecendo? Que não aparece ninguém. Certito? Então, eu vim aqui para isso. Me digam. Entram nos comentários e me comuniquem. Fala, oh, por causa disso, disso, disso. Ou eu quero ver esse carro. Ou eu quero ver carro dessa marca. Porque eu não sei se eu tenho um modelo específico que você vai querer também, né, ô, Dondoco. Mas, se tiver, fararemos. Com certeza. Isso é. Certeza de um mais um é três. Não duvidem de nada. Beleza? Eu já estava esquecendo. Agora, eu... Lembra que eu fiz um anúncio? Que ia ter logo, logo, em breve, teríamos... We Love Cars Racing? Corrida virtual? Pois é. Chegou. Quer dizer, não chegou. Está chegando. Né? Está chegando. Hoje é domingo. Quarta-feira. Agora. Eu não sei. Eu acho que é... 13 de março? 2024? Sei lá. Essa próxima terça-feira, já vai ter a primeira corrida. Vocês vão ter o desprazer prazeroso de assistir. Eu fiquei com vontade de matar o camarada. Não consigo, porque... É virtual, nem sei de onde é, né? Então... Vocês vão ver. Está certo? Então, ó. Aviso. Quarta-feira agora. Acho que vai ser... 13 de março de 2024. Começará o primeiro episódio de corrida virtual. Espero vê-los aqui também. Está jóia? Então, é isso. Me falem. O que está acontecendo para ninguém entrar em contato comigo. E espero vê-los no próximo vídeo. Que é ou um dessa série. Ou um da série de corridas. Qualquer coisa. Ah, o simulador que eu vou estar correndo é o Assetto Corsa Competizione. Ou... Aqui é chamado ACC. No Brasil é o que? ACC? Não sei. Coisa linda. Fetio. Então, está aí. Tem coisa... Para quem gosta de carro, tem de tudo aqui. Só preciso de você participar um bocadinho, né? Para ajudar mais o canal. Vamos nessa? Então, está bom. Um abraço. E espero vê-los no próximo vídeo. Qualquer um deles. Corrida. Ou carrinho. Ou revisão de carrinho. Qualquer um vale. Inter.